O Ministério da Fazenda lançou hoje o Faz Integridade para combater a corrupção e as fraudes no serviço público. Isso mesmo, e entre os focos do programa estão a prevenção ao assédio no trabalho, o tratamento de conflitos, de interesses e a transparência da informação. O Faz Integridade é uma iniciativa destinada a combater práticas de corrupção, fraude e outras irregularidades éticas no âmbito do Ministério da Fazenda. O objetivo é promover a transparência e zelo na administração pública. O tema integridade e a implementação dos programas de integridade, eles estão em processo contínuo de amadurecimento. Nós começamos lá atrás com uma visão de combate à fraude, de corrupção e nós temos evoluído esse conceito para essa integridade institucional. O novo programa é um conjunto abrangente de princípios, normas, procedimentos e mecanismos dedicados à prevenção, detecção, punição e remediação de práticas prejudiciais à integridade institucional. Entre os focos estão a prevenção ao nepotismo e ao assédio no trabalho, o tratamento de conflitos de interesses, a transparência da informação, a promoção da equidade e diversidade, o fortalecimento dos controles internos e a disseminação da cultura da integridade. O programa também estabelece uma série de prioridades, incluindo medidas para prevenir práticas prejudiciais, acolher denúncias, promover inclusão e diversidade, apoiar vítimas de irregularidades e transparecer as ações para o público. O que se pretende aqui é o que deveria ser a razão de ser de qualquer órgão de controle, é mostrar que 99,9% das pessoas se portam com maior dignidade. E se, infelizmente, houver qualquer desvio indesejável, inaceitável, vai-se seguir o padrão de conduta adequado no sentido de apurar e responsabilizar com todas as garantias que a lei prevê, mas também com o rigor necessário para que a integridade do Ministério da Fazenda seja sempre preservada e sempre enaltecida por cada um de nós.